Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou falar para vocês as regras para participar do próximo sorteio da Roche. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Ah, e quem ganhou o sorteio do mês passado foi o Gustavo Dantas, lá do Mato Grosso. Dá uma olhada no vídeo. Aí, acabou de chegar para mim a luva do sorteio. Deu o jogo no gol, luva de excelente qualidade. Chegou certinho para mim, a numeração ficou perfeita. Só agradecer ao Edu e ao pessoal da Roche. Desponibilizou essa luva através do sorteio. O pessoal mandou bem demais, luva muito boa. Legal, né? Você pode ser o próximo. Mas antes, pessoal, de eu falar as regras, deixa aquele like no vídeo porque vale a pena. E se inscreve no canal, pois todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui para vocês. Ah, e se você não ganhar a Roche nesse sorteio, você pode comprar a sua com 10% de desconto lá na loja da Roche Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você utiliza o cupom de desconto EUJOGONOGOL. Tudo junto como está aqui na tela e você vai ter 10% de desconto na compra da sua Roche. É bom ou não é? E agora eu vou mostrar para vocês a luva que vamos sortear esse mês. Se trata de uma luva da nova linha da Roche, que é a linha Attract. Essa luva aqui é um modelo europeu, você já vê aqui pela embalagem. E o modelo dela é o SG Whole Finger. Vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Só um pouquinho porque eu já fiz um review e eu vou postar nos próximos dias um review completo da luva. Beleza? Olha só pessoal, essa aqui é a luva que a gente vai sortear. Ela vem aqui no corte Whole Finger, uma palma de látex alemão. E é uma luva que está muito legal, pessoal. Está com uma construção muito bem feita e que com certeza o ganhador vai gostar bastante. Como eu disse, eu não vou falar muito porque vocês têm que assistir o review. Então eu já vou falar para vocês as regras para participar desse próximo sorteio. Regra número 1, seguir Eu Jogo no Gol no Instagram. Regra número 2, seguir a Roche Brasil no Instagram. Roche Underline Brasil. Certo? Você vai então até a foto da promoção lá no Instagram, que é essa aqui. E você vai marcar 3 amigos nessa foto. Só isso. Você pode comentar quantas vezes quiser na foto, desde que marque amigos diferentes, pois o programa de sorteio elimina comentários duplicados automaticamente. Entenderam? Ah, e quando vai ser o sorteio? O sorteio vai ser no próximo dia 9 de novembro, às 21 horas, lá no Instagram. Tá bom? Diretamente ao vivo no Instagram, a gente vai fazer uma live para sortear essa luva para vocês. Então, se você puder, acompanhe lá ao vivo com a gente, pois a gente vai bater um papo e vai ser muito legal. Beleza? Vejo vocês então no próximo vídeo. Fui! E aí E aí Obrigado.